Aiuê 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 Foi descendo a mutamba Que escalei com a atenção Aquela bela barona Que me assinou com a mão Eu então enchi o peito Minhas mãos redobrei Colhei a dama direito, do acento desacentei Do travão guixou a roda, abra a porta com cuidado Me encheu a vista toda e me deixou bem bofocada Iuê, xerria, iuê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lo, latona Iuê, xerria, iuê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lo, latona No outro dia lhe toquei, na avenida marginal Iuê, xerria, eu gritei, meu empenho foi total Eu preciso na carona, e ele então agradeceu Quando cruzamos a zona, o meu coração tremeu Iuê, xerria, iuê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lo, latona Iuê, xerria, iuê, garota bonita, mulata, logarina, barona, lo Nunca vi tanta doçura, nunca fui tão bem amado Ai, meu Deus, quanta ternura, quanto pelo arrepiado Hoje ando à procura, hoje ando à procura, da garina que basou Meu coração não tem cura, ai, meu xerria, iuê, xerria, iuê Saka suze Chua Aiuê, séri Música Música Música